olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do canal nesse vídeo eu vou mostrar a você como é que você transforma o seu áudio pois eu estava com muito problema em converter os meus áudios que saia da forma 3gpp aí eu estava quebrando muita cabeça com isso e eu procurei uma forma aqui de resolver isso para poder converter meus áudios de 3gpp para o formato mp3 onde eu posso trabalhar com esse formato em vários softwares ou também até passar para algum dispositivo móvel beleza aí eu consegui aqui é uma solução para mim muito fácil muito simples e se essa solução ajudou você se inscreve no canal divulga para que outras pessoas também sejam ajudadas muito obrigado e vamos lá eu tenho aqui meu áudio aqui ó ele está no formato é de ver 3gpp observa aqui áudio vídeo em 3gpp certo se você tivesse problema você também pode seguir esses passos e resolvendo esse problema você vai ter que ter internet beleza mas você abre aqui o navegador se você quiser você se inscreve aí no canal para estar acompanhando aí os vídeos do nosso do nosso canal beleza e você depois que abrir o navegador você vai e abre esse link aqui ó que é o link do site zanzar certo você clica em enter beleza beleza observa aí que você vai ser direcionado para uma página na internet e você vai ter aqui ó é o é um espaços para poder você converter o é o seu áudio tá certo aqui tá dizendo assim ó step 1 que é o passo 1 selecione os arquivos ou o link para converter eu vou escolher um arquivo tá eu criei um arquivo no meu celular e ele veio nesse formato eu preciso aí eu vou converter aí eu vou apertar aqui ó e pronto tá aqui o meu arquivo eu vou escolher vou apertar aqui em abrir ele já vai mostrar aqui embaixo arquivos para converter arquivo vai dizer o nome do arquivo tamanho tá e trazendo aqui que ele está pendente se eu quiser remover o clico aqui em remover eu escolho aqui o formato eu posso converter ele para vários formatos observem certo eu vou escolher aqui para mp3 e eu aperto aqui em converter pronto aqui mostra o arquivo que está sendo convertido quantos segundos ele vai demorar para ser convertido ou quantos minutos dependendo do tamanho e aqui é a porcentagem de do quanto ele já está completo beleza esse site é muito bom seguro e é um site rápido sempre eu uso ele para converter obrigado a todos os inscritos você também não esquece de se inscrever tá pronto terminou aqui a conversão tá mostrando aqui a conversão mostrando que já está convertido você aguarda mais um pouco pronto pronto já está convertido aqui o nosso arquivo aí você só basta agora vir aqui e clicar nesse botão para fazer o download certo ele já começa a fazer o download aí ó aí você aguarda ele terminar o download e está pronta aí a sua conversão e o seu arquivo para você usar mp3 muito obrigado espero que esse vídeo tem ajudado você se inscreve aí no canal valeu quem acredita sempre alcança até a próxima